Cheio de Cristo Cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando Chega dando glória e dá lugar, irmão Alegria total podendo estar aqui com você hoje Muito feliz, eu quero já, no início desse programa Hoje tem muita novidade pra você Eu tenho aqui do meu lado, daqui a pouquinho você vai ver o missionário Renato Grippe, pastor Roberto Silva Nós vamos estar falando daqui a pouquinho Mas eu quero deixar um versículo pra sua meditação Salmos 139 que diz assim Senhor, tu me sondaste e me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra em minha boca Eis que, ó Senhor, tu conheces Tu me cercaste em volta E puseste sobre mim A tua mão Deus está com as mãos dele Sobre a nossa vida Portanto, não tememos e não devemos temer A mal algum O Senhor é contigo Obrigado por você estar assistindo nosso programa Quero aproveitar e fazer um pedido de oração Muito especial Aqui tá a foto da minha família Eu quero pedir pra você Que entende dessa forma Que possa orar pela minha esposa Alessandra Pelo meu filho Bernardo E também nós estamos grávidos Tá vindo mais um neném aí Você possa orar por nós Porque a batalha é grande Mas a vitória Ela é maior Então eu quero já te agradecer Por estar participando do nosso programa Cheio do Espírito Santo Pedindo perdão a você Que às vezes quer falar conosco Que nem tem conseguido Por algum problema lá com a Vivo Com a Operadora Mas o nosso telefone 9944-5928 Tá passando aí Você pode pegar E pode ligar E você ligando imediatamente Eu vou atender E vou orar com você E vou trazer da direção de Deus Uma palavra pra sua vida Você pode ligar E participar E um aviso Você que é cantor Você que é pregador Você que tem um ministério de louvor E que queira participar do nosso programa É só nos procurar Ligue pra gente Eu mando um recado lá pelo Facebook Edson Flávio Perfil 3 Fala Eu quero participar Eu quero mostrar o trabalho Que eu faço pra Deus E eu vou te trazer aqui Deus vai permitir Nós estarmos juntos Aqui neste programa Eu volto no próximo quadro É rapidinho Entrevistando aqui Dois jovens Abençoados Maravilhosos E você vai ficar surpreso E vai gostar muito Eu volto já já É rapidinho Chega mais perto Chega buscando Chega dando glória E dá lugar em mão E a fofura moda infantil Aqui em Olaria Tem muita novidade Preço bom pra você Camisetas femininas Camisetas masculinas Lindas pra você Shorts também Tudo R$ 9,99 Que meias R$ 2,99 Qualquer par pra você A partir de R$ 14,99 Grande quantidade de macacões Olha que show Cada shortinho lindo Short e saia maravilhoso Pra você aqui na fofura moda infantil Também temos tiaras pra você Cada tiara Uma mais linda Que a outra Vem pra cá Fofura moda infantil Avenida Júlio Antônio Tuller Número 61 Aqui pertinho do Bramil No coração do Olaria Tudo chique Lindo E maravilhoso É aqui Na fofura moda infantil Maravilha Já tá vendo o quadro completo aqui Uma parte do time de Deus aqui Aqui tem centroavante Tem atacante Tem defensor Uma parte do time de Deus E você que tá assistindo o nosso programa Também faz parte desse time Fala a verdade Talvez você esteja até um pouco afastado E fora do foco Mas Deus quer te chamar pra esse time vencedor Tá bom? Esse é um recadinho que eu mando pra você Ao meu lado Pastor Roberto Silva E missionário Rafael Gripe Que realizaram uma grande cruzada de milagres Aconteceu ali no Nova Suíça E eu disse quando trouxemos aqui Que nós estaríamos falando sobre jovens pregadores Pastor Roberto Alegria pra nós ter o senhor aqui conosco Apesar que Eu chamo de senhor por respeito à autoridade Porque não tem nada da cara de senhor, né? Jovem, jovem É maravilha Com certeza É um motivo de grande alegria Nós estarmos aqui mais uma vez Para poder compartilhar As bênçãos de Deus Amém Missionário Renato Gripe Prazer tê-lo aqui A gente admira muito Sua família e seu pai Uma bênção Também manda um abraço Pro seu paizão lá Homem de Deus Batalhador na obra do Senhor Amém É um prazer estar aqui, né? Retornando aqui Esse programa, né? E vai ser uma bênção, né? Quero mandar um abraço Pro meu pai Pedro César Minha mãe Sônia Gripe E meus irmãos aí Todos os amigos aí E todo mundo trabalha na obra do Senhor Com certeza E o pai do Roberto também O pastor Júlio, né? A esposa A sua mãe Sua irmã A cantora Raquel Silva Um abraço Para os amados irmãos Bom, vamos conversar um pouquinho Antes de conversar Não sei se eu faço isso agora Antes de conversar Eu vou Não, não vou fazer agora não Daqui a pouco a gente bota um clipe De nosso pastor pregando Em algum lugar por aí Você vai gostar muito do clipe Daqui a pouco eu coloco pra vocês Isso é pra te segurar um pouquinho mais Experiência como jovem pregador Tanto da sua parte Como da parte do missionário Rafael Gripe Quem tem feito a diferença? O que tem assim É motivado que tão cedo O amado já possa estar pastoreando E ao mesmo tempo também Levando a palavra de Deus Por tantos lugares É Da minha parte eu sou criado E da mesma forma que o senhor Renato Eu sou criado E nascido no Evangelho Dentro da Assembleia de Deus E conforme Todo aquele que é criado no Evangelho Ele amadurece muito mais cedo O Evangelho ele tem este poder De amadurecer o jovem Bem antes do que a vida No proceder da vida Então eu comecei a ministrar Nos 16 anos Esse ano eu comprei 10 anos de ministério E a necessidade é realmente as almas Porque a gente vê a necessidade do reino E a necessidade do povo De receber a benção de Deus Aquilo que a gente tem A gente quer compartilhar E a gente vê a nossa geração Morrendo nas drogas No meio da violência Com tráfico E a gente quer salvar essas vidas Da forma E compartilhar Aquilo que a gente tem Da mesma forma O senhor Renato Ele tem muito mais experiência Que eu Foi meu professor No início do meu ministério E ele pode Dizer muito melhor Do que eu Essa necessidade Que o Evangelho tem De os jovens Entrarem no Desenvolver da palavra Amém O senhor Renato Nosso pastor acabou De colocar Realmente a necessidade E também De um amadurecimento Mais rápido Por conta Da palavra E por conta Até da necessidade De alcançarmos vidas Para o senhor Com certeza Eu conforme fui Professor de teologia Já há algum tempo Já Liderei Grupo de jovens De igreja Eu acho bacana O jovem Se propor a isso Porém Dentro de algumas regras O jovem Sempre tem aquela Briga de adolescente Que ele mesmo sofre Aquela guerra moral Então assim O jovem Eu acho bacana O jovem ser pregador Agora ele tem que ser Acompanhado Ele tem que ser Acompanhado Bem ali Certinho E o jovem também Que começa a ler A bíblia Agora Ele tem que ser Acompanhado Nessa literatura Ah por que? Porque assim Não é tudo também Que ele vai ver Dentro da bíblia Que ele vai poder Seguir a vida dele Tem coisa ali Que é um conceito Dos personagens da época Os judeus viviam aquilo E não há necessidade De ele viver aquilo Para ele Como se estivesse vivendo No mundo oriental Então assim Ser pregador jovem É uma coisa Um pouquinho complexa Mas não é impossível Certo? Desde que se tenha Esse acompanhamento Que você vem falando Pastoral Comecei a falar Com 11 anos Na igreja Eu conheci a bíblia Praticamente mesmo Porque eu precisei E graças a Deus Deu tudo certo Mas assim Jovens hoje Que são pregadores Que são novos Eu aconselho Assim A ser pregador Mas dentro de um limite Não ultrapassar Porque nós temos Que crescer na graça No conhecimento Mas não podemos ser tão É Achar que a gente já tem Assim Aquele amadurecimento Ah já Não Acho que tem que ser Tudo devagar E jovens Tem o seguinte Preguem sim Mas não tenham pressa De Deus cumprir Com aquilo que ele prometeu Não Porque eu estou vendo Muito jovem Que está vindo rápido Sendo consagrado Muito rápido E caindo muito rápido Acho que tem que começar Devagar Vai se estruturando Vai amadurecendo Não perca a sua adolescência Também Coisa que tem Dá para você Conciliar os dois De forma sadia Sem se pregiverem Pastor Roberto O nosso missionário Renato Gripe Falou algo importante Deu um conceito geral Isso não significa Que você que tem Seu filho Você que está nos assistindo E que seu filho Não seja pregador Talvez ele nem na igreja Esteja E o fato dele estar Também não significa Que ele vá ser Necessariamente o pregador Porque Deus procura Adoradores Né E o fato de estar Pregando Não significa Que os amados Não sejam Também adoradores Pessoas Jovens Que entregaram a vida E confiaram no Senhor Mesmo estando nascido Num berço cristão Né Muitos nasceram E hoje não estão E muitos não nasceram E estão Deus trabalha Da forma que ele quer Né Com certeza Deus ele tem Os seus meios De trabalhar E a necessidade Que nos faz Estar na presença Do Senhor É porque nós Nascemos dele Nós viemos dele Então isso atrai Tanto aqueles A que nasceram No mesmo evangelho Quanto que não nasceram Então quando nós Conhecemos Deus De verdade E passamos a viver O teu reino E eu costumo dizer Uma coisa Que o pregador O ministro da palavra Do Senhor Tanto ele É itinerante ou não Ele Quando ele se conhece Como ferramenta Do Senhor Ele passa a fazer A vontade de Deus Ele passa Deixa de ser estrela Para ser uma ferramenta Do reino dos céus Eu quero soltar um clipe Agora Do nosso pastor Roberto Silva Ministrando E até vai aparecer O número do telefone Tudo mais Se você quiser Convidá-lo Para estar Na sua igreja Num evento Que você esteja realizando Para a glória de Deus Vai ser importante Vamos assistir esse clipe E eu volto Já já Com a outra parte Do programa Pastor Eu quero agradecer A sua presença Sua participação Agradecer a presença Do missionário Renato O nosso tempo é um pouco curto Nosso programa tem meia hora Mas Deus está trabalhando Daqui a pouco Nós vamos ter um tempo Mais expandido Para nós podermos falar Mais à vontade Mas eu queria que você Fizesse suas considerações Finais Para aquele Pelo espectador Tão amado Tão importante Para nós Somos grato Pela oportunidade Quero mandar um abraço Para a minha igreja A igreja Sembréia de Deus Ministério Sentida da Fé Meu pastor Pastor Júlio Minha esposa Meus filhos E agora Vou fazer um anúncio rápido Dia 11 agora Eu estou ministrando No aniversário Da quinta igreja No sexto tempo Em Correio Dantas Dia 14 Na Assembleia de Deus Conselho Paulino No Colorado E dia 18 Na Assembleia de Deus Ministério Apocalipse No encontro de vasos Dia 26 Na cidade de Macaé Uma grande vigília Bala Novo Horizonte Quem puder Acompanhar a gente lá Agradecemos a presença E o apoio de todos Amém Pastor Fábio Quero agradecer Sua oportunidade Eu vou estar no dia 12 No estuqui Pregando na igreja Do pastor Costa Dia 15 Na igreja do pastor Júlio César Filho Assembleia de Deus Ministério Apocalipse Eu mando um abraço A todos De Friburgo E todos Os nossos amigos E dizer só um recado Para poder fechar É andar com Jesus É um contrato de risco Mas vale a pena Vale a pena A gente volta já Vamos assistir esse clipe Maravilhoso O pastor Roberto Se for pregando E vai ser uma benção Já já trago novidade Para você Até daqui a pouquinho E vai ser uma benção Quando alguém recebe uma chamada Quer saber Quer saber para que Por que E para onde Fica questionando a Deus Missionário Creso Como que vai ser Não tem o terno Não tem o sapato Não tem o carro Aleluia Não tem o que fazer Não tem o que fazer Aleluia Não tem o que fazer 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 Ele diz Eu não questiono Valorizo a tua chamada Dizendo ao Deus Que me confiou Tuha promessa É fiel para me sustentar Hoje existe uma geração De homens e mulheres Que não confiam em Deus A depressão é uma arma de Satanás Contra a vida do ser humano hoje E ele só pode entrar Quando o ser humano dá brecha Dê o brecha Ele vai te atacar Ou de uma forma ou outra Ele vai te atacar Então não aceite essa tal doença Que Satanás inventou e lançou Aí na mídia para te encabelar Então nesta noite Coloque a tua alma diante Do altar de Deus E esse demônio irá cair para o terra O profeta tem que assumir um termo de responsabilidade De ser santo ao extremo Santidade ao extremo Hoje o ser humano quer tudo ao extremo É dinheiro ao extremo É casa bonita ao extremo É beleza ao extremo Mas ninguém quer ser santo ao extremo É necessário que nossa geração Marca nossa história Por ser santo ao extremo Eu e você ainda somos capazes de mudar este mundo pecaminoso Quem quer ser profeta de verdade Quem quer ser homem e mulher de verdade Para dizer Senhor aonde tu foi Eu irei contigo Amanhã O teu despertador não vai despertar da mesma forma Não te espante se o teu despertador despertar falando em línguas Se tu acordar pela manhã suado Aleluia falando em línguas batizado renovado É o Deus de Eliseu Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Rapaz, que maravilha, hein? Tony Ferraz e Aleph Novidade do nosso programa, Aleph Lá de Lorena, São Paulo Tony é nosso aqui, ninguém toma Só Deus leva pra lá, pra cá, pra cá Mas ele é nosso aqui É nosso da família abençoada dele Que a gente conhece E eu convidei o Aleph Nós estávamos na Santa Ceia Eu convidei o Aleph pra vir Mas pra apresentar o Aleph O Aleph Eu convidei o Tony Tony, apresenta pra gente É um prazer muito grande, né? Estar aqui com você no programa E apresentar esse grande amigo Uma pessoa maravilhosa Um homem de caráter maravilhoso também E pra mim é um prazer muito grande, né? Aleph Carvalho Ele tinha uma dupla Aleph e Adriel Com seu irmão E hoje está fazendo carreira só Está aqui E nós tivemos a oportunidade de estar ontem na Santa Ceia Na nossa igreja, na Assembleia de Deus Central E o Aleph estava lá, soltando a voz linda que ele tem Se você quer um sertanejo bom na sua casa Um CD abençoado Você leva o Aleph Pra casa, através de trabalhos do Aleph E o Aleph é de São Paulo Da cidade de Lorena E está aqui Fazendo essa obra linda do Senhor Como a gente vem feito aí pelo Brasil inteiro E o Aleph, nada melhor E ninguém melhor pra falar do Aleph Do que o próprio Aleph Vou passar a bola pra ele aqui, fica melhor, não é? Com certeza O Tony vai ficar meio aqui Porque outro dia nós vamos fazer um programa com o Tony Eu sei que você quer assistir algum clipe Ouvir o Tony adorando a Deus Mas hoje, como o Aleph não está aqui sempre Nós temos que laçá-lo aqui E aproveitar E aproveitar, não é, Aleph? O seu início de carreira ministerial Como é que é? Como é a sua vida ministerial? Porque não é a primeira vez que você está em Friburgo Você anda o Brasil todo, não é? Verdade O Edson Flávio Deus é maravilhoso Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? É uma alegria de poder conhecê-lo Assim, pessoalmente, né? E receber esse convite maravilhoso De poder estar aqui, né? Participando Com todos aqueles que Pelo telespectador Que está nos assistindo agora Um abraço pra você Que Deus te abençoe O Senhor do Deus é contigo E ao lado desses homens aqui Eu me sinto Eu estou muito feliz, gente Porque o Tony é uma pessoa Uma personalidade tremenda A gente passou a amar E ter, assim, um respeito Um carinho Pelo talento que ele é Pela pessoa que ele é É muito alegria De estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelas palavras De cada um de vocês Eu não sou tudo isso, não Amém! Glória a Jesus! Eu sou o menor Né? Inclusive, eu fiz Esse CD novo aqui O Escolhido Que é o meu lançamento novo Né? É o segundo solo Né? Na minha carreira Eu gravei sete Com o meu irmão Né? Esse é o Escolhido E aí que fala A história de Davi Alex Carvalho Família linda aqui Na foto também, né? Família abençoada Esposa Isso, a esposa E os dois filhos Esposa e os dois filhos É, a Neia O Caio e o Giovanni, né? Mandar um abraço pra eles Que eles vão ver depois Esse clipe em algum lugar Isso, né? Papai tá aqui trabalhando E criança Olha aí que legal Alô Brasil Eu tô aqui na TV Olha aí que maravilha Maravilha, né? Eu tava rindo Brincando que eu Esse final de ano Eu fiz seis voos, né? E eu há 25 anos Virei paulista Mas eu sou de uma cidadezinha Chamada Pedro Alexandre Do Nordeste da Bahia É criador do campo Meu pai, né? Até hoje tem a sua Fazendinha lá Eu estive lá em janeiro Tirando leite ainda Meu pai, meu filho Você ainda sabe tirar leite O Aleph, antes de ouvir Mais um pouquinho você Eu vou Já vamos colocar um clipe Porque você Eu até Antes de começar o programa Nós falamos que você Tem um louvor chamado Momento Lindo Como esse momento aqui É lindo As pessoas que estão Em casa assistindo Nosso programa Vai ficar maravilhado Com esse clipe Que a gente vai colocar agora Que tem por título O DVD dele Tem muitos louvores, né? Mas tem um título Que é uma música Que é chamada Momento Lindo Momento Lindo Assista agora aí na sua casa Adore Jesus Vai passar o número Do telefone de contato dele Para a agenda No GC embaixo E você vai poder Contactá-lo Para poder estar Nos levando a sua igreja Para fazer Adorar a Deus Assista E eu volto Já já Com o nosso programa Cheio do Espírito Santo Eu sabia que a sua história Terminar assim Com sabor, com gosto de vitória Com final feliz Disseram que o seu problema A vitória chegou A vitória chegou Você orou Você chorou Você chorou O céu se moveu Agora é só vitória O choro foi embora Quem disse que o seu caso era perdido Se enganou Olha você aí Globando o Senhor Agora vai, vai, vai Quem disse que você já é Está arrependido Vai ter que aplaudir você Comemorando este momento lindo Bom, de volta Clipe maravilhoso Momento... Como é que chama ela? O nome da música? Momento Lindo E eu vinha te perguntando Agora há pouco, né? Um pouco do início Da sua trajetória Dessa andança, né? Com propósito Por esse Brasil afora Levando a palavra de Deus Através de louvor Como é que aconteceu Tudo isso na sua vida Muito bem, Edson É, na verdade A gente começou Meu Pai Sanfoneiro Ele foi um grande Sensitivador nosso, né? Meu Pai até hoje É um grande admirador Meu Pai Um abração pra minha família Meu Pai e minha mãe Meu Pai Raela Mãe Helena Inclusive, nessa canção Tem meu Pai e minha Eurói Uma homenagem que eu fiz pra ele Um batalhador Um homem que Trabalhou muito no campo, né? Um carro de boi Lidando no campo E a gente Realmente Aí nós começamos Em casa Meu Pai incentivando Como é que é essa? Um pedacinho dessa Do meu Pai e minha Eurói Só um pedacinho Meu Pai sempre foi pra mim Com quatro juntas de bois Enfrentou tempo ruim Trabalhou de sol a sol Defendendo nosso pão E o carro de boi cantando Alegrava o meu sertão Que maravilha Que maravilha, né? Que maravilha, né? Vou mandar um abraço pro meu pai Que tá nos assistindo também E aí, muito de carro de boi também Coisa boa, né? Muito bom Mas aí você ia... Aí o que é que acontece? Aí começamos a dupla, né? Eu, meu irmão, o Adriel E gravamos com 15 anos Gravamos um disco LP Venil ainda No Recife E foi muito sucesso Na região toda lá Em Segipto Aí passamos Morar em Aracaju Na capital De programas de TV Local Programas de rádio Que recebia 100 cartas por mês Bastante O ouvinte é queimando Então era muito sucesso Até hoje a dupla Era a dupla Sil e Céu Na época Sertanejo E ali Todo mundo Meu pai incentivando Eu sempre ia pra São Paulo Rapaz Parou o cenário Da música sertaneja Quando a gente partiu Pra São Paulo Morava no Guarulhos Antes, né? E montamos uma banda Fazer show A gente ganhou Festival No Raul Gil No programa do Raul Gil Já cheguei a ganhar Um festival Prêmios No programa de bolinha Na Bandeirante Dupla sertaneja Na época De 93 Por aí É uma época Que o Zezé Estava fazendo sucesso Começando o sucesso A música É o Amor E aí O cabelão batendo Nas costas E tal Fiz show No Parque São Jorge Do Clube de Curitiba De São Paulo Morava em Guarulhos Era amigo Do Dinho Do Conjunto Mamona Sacino O Dinho É de Irecê, né? Aconteceu aquela tragédia E a gente Estava sempre junto ali E um dia Aconteceu Eu estava Fazendo um show E apareceu Naquele show Um moço Disse assim Olha Eu vim trazer um recado De Deus Para vocês Por poucos dias Vocês vão cantar Para Jesus Porque Deus tem Uma obra Na vida de vocês Não acreditei E tal Estava ensaiando E Deus Falou comigo Através de um outro Servo do Senhor Ele disse Olha Deus Vai mudar A história De vocês E para resumir Na verdade Eu tenho esse testemunho Inclusive esse ano Vou estar saindo Lançando um DVD Com o meu testemunho Pregação e testemunho E por conta do empresário Em Guarulhos A gente acabou Por conta dele Frequentando O maior macumbeiro De Guarulhos Em carteirinha Eu sempre estava lá Buscando a felicidade Buscando o sucesso Buscando a fama E muitas noites Às vezes sem dormir No apartamento A gente tinha em Guarulhos E é onde foi Surgiu na verdade Quando eu falei Para minha mãe Meus pais Minha mãe Disse Meu filho Para fazer sucesso Você tem que ir Na cidade de Aparecido do Norte Lá na sala da promessa Fazer uma promessa Leva o seu CD e tal E eu saí de Guarulhos Para Aparecido do Norte A pé Na rodovia Presidente Dudo Para fazer uma promessa E no caminho Jesus Eu me converti Parou um carro Um moço Veio falando comigo Esse homem revela a vida dele Toda a minha vida De cinco anos Que eu estava em Guarulhos Ele disse assim Hoje Deus Vai te salvar É salvação da tua vida Hoje E eu Ele me convidou Entrei no carro Ele disse Vamos A cidade que você ia fazer promessa Eu vou te levar até lá Quando ele para Na rodovia Presidente Dutra Ele encosta o carro Deus Tinha transformado a minha vida Eu olhei para a cidade assim E eu abominei Eu falei assim Não quero Eu quero o Deus da promessa Cadê ele Ele me leva a noite para uma festa Num colégio Colégio Delta Hoje está lá esse colégio Em Laurena E eu aceito Jesus Todo cowboy Roupa Bota Cinto Cabelo batendo nas costas E quando o pregador diz Quem é o primeiro valente Que quer aceitar Jesus Eu aceito Jesus E volto para Guarulhos E lá anuncio o evangelho Para o meu irmão O meu irmão Que ia suicidar O Adriel Estava prestes a suicidar E também aceita Jesus Aceitou Jesus Através do raio E ali renunciamos Os shows e tudo Ganhei a minha família Para Jesus Minha família Minha mãe ainda Parente Prima ainda De Maria Bonita De Lampião O meu pai Filho de um amigo De Lampião O meu avô Que morreu com 100 anos Ajudava as tropas de Lampião Na época E meu avô Com quase 100 anos De idade Eu preguei o evangelho Para ele E eu aceito Jesus Hoje a minha família Tudo serve a Deus Povado seja Deus Você está acompanhando Esse programa Continuidade do programa Da semana passada Nós começamos Conversamos com muitas pessoas Só que a entrevista É muito interessante Muito rica Para edificar a sua vida E nós estamos dando Então uma continuidade Daqui a pouquinho No próximo bloco Nós vamos estar Com uma cantora De cachoeira de macacu E vai ser uma benção Querido Eu só tenho que te agradecer Por estar aqui conosco É uma pena A gente ter que concluir Esse momento lindo Mas nós vamos ter Outra oportunidade Deus vai nos dar Outra oportunidade Obrigado Edson Flávio Pelo carinho Pelo apoio Para todos da produção Que Deus abençoe Tony Irmãozão do meu lado Obrigado Viu Por você me apresentar Eu me sinto aqui Um leonzinho No meio de tanto Daniel Muito obrigado Para a sua audiência Nós voltamos No nosso programa Cheio do Espírito Santo Valeu Eu sabia que a sua história Terminará assim Com sabor, com gosto de vitória Com um final feliz Disseram que o seu problema Não tinha mais jeito Tentaram enterrar De vez o seu talento Essa última palavra Irmão é do Senhor Hoje quem olha pra você Vê logo a diferença O seu rosto brilha De tanta alegria Verdadeiramente Deus te abençoe Amor E é A A A A Legenda por Sônia Ruberti